São quatro contos diferentes. A encenação começa com o jogral, um tipo de coral falado onde os atores vão interagir com a plateia. A segunda história entra na vida noturna, exatamente como o escritor Charles Bukowski convivia. A trama gira em torno de um homem que se embebeda durante a noite e ao amanhecer não sabe se cometeu algum delito. O terceiro conto mostra a vida de um editor de livros que tem que receber escritores que insistem em publicar todas as edições. O que eu preciso é de um pouquinho de publicidade. Uma promoção e pronto, o público vai adorar. A única coisa que falta para eles é ser o que eu escrevo. E o último apresenta uma mulher completamente diferente. Ela é considerada a mais bela da cidade, mas odeia isso. A jovem pensa que os feios têm sorte porque as pessoas se interessam de verdade por eles. São 50 minutos de muita atração. Fernando Matos informou que o book na rua faz parte do Circuito Estadual das Artes. Ele já passou por outras cidades do estado como Volta Redonda e agora será apresentado nesta sexta e sábado, às 9 da noite, na Praça Dom Pedro. O espetáculo é voltado para o público adulto. O diretor explica que, apesar de ser na rua, não é um teatro de rua. Segundo ele, o público e os organizadores precisam ter uma atenção especial, inclusive com o espaço onde será realizada a peça. E lembrando, book na rua é nesta sexta e sábado, às 9 da noite, na Praça Dom Pedro, só para adultos. O do Google commercially, primeiro lugar, que eu tenho a experiência de Deus em säga. Então, vamos ver se faz um preço. E covid-3